Eu que era o orgulho de manhã antes de raparigar Agora é só zoeira, farre ou de pá Farre ou de pá, farre ou de pá Agora é só zoeira, é farre ou de pá Eu que era o orgulho de manhã antes de raparigar Agora é só zoeira, farre ou de pá Quando eu vou pra vaquejada, levo minha restrição Papai cela meu cavalo e eu babo o boi no chão Depois vou curtir a noite e ligar o meu paredão Me abasteça com isso que hoje é pura perdição Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação O uísque mulherada dentro do meu caminhão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação Na pista eu sou cruel, no amor sou campeão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação O uísque mulherada dentro do meu caminhão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação Na pista eu sou cruel, no amor sou campeão Isso é o bota pregado, sou o menino E essa é mais um desse vaqueiro Para o Deltão de Esporte Eu que era o orgulho de manhã, antes de raparigar Agora é só zoer, farre ou de pá Quando eu vou pra vaquejada, faço a minha inscrição Papai cela meu cavalo e eu babo o boi no chão Depois vou curtir a noite e ligar o meu paredão Me abasteça com isso que hoje é pura perdição Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação O uísque mulherada dentro do meu caminhão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação Na pista eu sou cruel, no amor sou campeão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação O uísque mulherada dentro do meu caminhão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação Na pista eu sou cruel, no amor sou campeão Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação O uísque mulherada dentro do meu caminhão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Na pista sou cruel, no amor sou campeão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O uísque mulher até dentro do meu caminhão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Na pista sou cruel, no amor sou campeão Me avisa que eu cheguei Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Isso é o botapegado pra seu menino Ô abusivo, vai dar um pet shopping Chegou o fim de semana e eu tô pronto pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana, tome um whisky, só presta se for assim Quem vai beber comigo, jogue a mão e diz aí Chegou o fim de semana e eu tô louco pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana, tome um whisky, só presta se for assim Quem vai beber comigo, jogue a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Tome sempre e avisa que eu cheguei Carreira da moça flor Chegou o fim de semana e eu tô pronto pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana, tome uísque, só presta se for assim Quem vai beber comigo, jogue a mão e diz aí Chegou o fim de semana e eu tô louco pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana, tome uísque, só presta se for assim Quem vai beber comigo, jogue a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Carreta, treme, treme, paredão do biel Paredão cabulou, pipocou, negudu Esse é o bota pegado, o abissão, me avisa que eu cheguei Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Por forró, rapariga, cachaça, cavalo e gado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Até no cabaré, já fiquei pendurado E esse é mais um do Vaqueiro Abençoado, meu Jesus Oh, isso é o bota pegado, meu irmãozinho Ó, me serve, me avisa que eu cheguei Paredão do Rondimundo, transporte o Roberto do Paredão Pipocou, negudu Se liga, playboyzinho, que o vaqueiro chegou Com bolso de dinheiro e louco pra dar amor Se tu não conhecia, já vai me conhecer Sou o vaqueiro ponteiro, sou vivo de dar prazer Passei na vaquejada, rolei gado no chão Peguei o nó de queica e joguei no caminho Parti pro cabaré, o uísque só congelou Me presta, rapariga Começou o desmantelado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Por forró, rapariga, cachaça, cavalo e gado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Até no cabaré, já fiquei pendurado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Por forró, rapariga, cachaça, cavalo e gado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Até no cabaré, já fiquei pendurado Se liga, playboyzinho, que o vaqueiro chegou Com um bolso cheio de dinheiro e louco pra dar amor Se tu não conhecia, já vai me conhecer Sou um vaqueiro curteiro, só vivo e dá prazer Passei na vaquejada, rolei gado no chão Peguei o nó de queica e joguei no caminhão Parti pro cabaré, o uísque só congelou Me presta, rapariga Começou o desmantelado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Por forró, rapariga, cachaça, cavalo e gado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Até no cabaré, já fiquei pendurado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Por forró, rapariga, cachaça, cavalo e gado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Até no cabaré, já fiquei pendurado Vaqueiro desmantelado, vaqueiro desmantelado Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como vida e papazinho Repertório novo, bota, pega, dá-me ser E avisa que eu cheguei Foi o meu pai, quem me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, quem me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia, no meio da putaria O vaqueiro estourou Todo arrumado, sou a sope do meu lado Eu sou vaqueiro afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Foi o meu pai, quem me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, quem me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Onde eu chego tem alô Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da cutaria o vaqueiro estourou Todo arrumado, sou a sope do meu lado Eu sou vaqueiro afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Repertório novo do bando, tá pegando, observem e avisa que eu cheguei Júlio Mambaçá, paredão terrorista, salvação, laércio do tubo e forró do sertão Toda a cidade de Tauã, Ceará, espero que chegue já Oh, mais uma música desse vaqueiro abençoado, meu Jesus Isso é o alto apegado, ó, me serve e avisa que eu cheguei Paredão do fechou do Rio de Janeiro, tamo junto, negudu Chegou o fim de semana, se ligue, rapaziada Perdi a pifolia, festa de vaquejada Whisky, Red Bull, cerveja bem gelada Cavalos no reboque e na gabina mulherada Vamos, vaqueiro, correr a boiado Vamos, vaqueiro, pra mais uma vaquejada Vamos, vaqueiro, azarar a mulherada Corregado na pista e levantar arquibancada Na sexta, salto e casa, mulher me zoando Dinheiro teu no gosto e os amigos me esperando No sábado todo e todo, tô feliz de me morar No domingo eu resolvo Acabo me separando Vamos, vaqueiro, correr a boiado Vamos, vaqueiro, pra mais uma vaquejada Vamos, vaqueiro, azarar a mulherada Corregado na pista e levantar arquibancada Vaqueiro é bicho doido, não liga pro azar Segunda se separa, na pessoa já quer casar Na quarta, tá pensando, tenho que correr o gato Na quinta amanhece o coração apaixonado Vamos, vaqueiro, correr a boiado Vamos, vaqueiro, pra mais uma vaquejada Vamos, vaqueiro, azarar a mulherada Corregado na pista e levantar arquibancada Vamos, vaqueiro, correr a boiado Vamos, vaqueiro, pra mais uma vaquejada Vamos, vaqueiro, azarar a mulherada Corregado na pista e levantar arquibancada Corregado na pista e levantar arquibancada E seu bota pegado, seu menino Policel, me avisa que eu cheguei Salta, louvor Vaqueiro é bicho doido, mas não liga pro azar Segunda se separa, na terça já quer casar Na quarta tá pensando, tenho que correr o gado Na quinta amanhece, no coração apaixonado Vamos vaqueiro correr a boiado Vamos vaqueiro pra mais uma vaquejada Vamos vaqueiro azarar a mulherada Correr gado na pista e levantar a que bancada Vamos vaqueiro correr a boiado Vamos vaqueiro pra mais uma vaquejada Vamos vaqueiro azarar a mulherada Correr gado na pista e levantar a que bancada Segunda! Isso é o bota, pega do seu menino Come, serve, avisa que eu cheguei Itaú, cedês, viva, cedês, francisco, cedês Um morado em Juazeiro do Norte, Ceará O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando se chamar O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando se chamar O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando se chamar O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando se chamar O baqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu boi, valeu boi do chão Entrou na disputa e vai ser campeão Cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo de biel do paredão Cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Preparo o gado, preparo o gado Vamos passar a boiado Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Preparo o gado Vamos passar a boiado Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Preparo o gado Vamos passar a boiado Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Preparo o gado Vamos passar a boiado Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Paredão, ostentação, paredão, vinga, gol, gol, frango, caminhão, estreme, junto com o bolo, pega O meu cavalo tá banhado, todo arriado, na pista do esquenta, esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, todo arriado, na pista do esquenta, esperando ser chamado Baqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu, em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu boi, valeu boi do chão, entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi do chão, entrou na disputa e vai ser campeão Cavalo, ostentação, cavalo, ostentação, é o cavalo de biel do paredão Cavalo, ostentação, cavalo, ostentação, é o cavalo preferido do patrão Prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Isso é o bota-pega, onde você me avisa que eu cheguei? Céu tá do amor, gol abusivo Vem mulher de gado, você minha vaqueira, que hoje eu tô doidinho, por um batisteiro Vem mulher de gado, vamos laquejar, que hoje eu tô doidinho pra beber e farrear Oi, música nova do bota-pega, observem a mesa que eu cheguei Já é sexta-feira, meu carro está ligado, cavalo dado, banho, reboque e engatado O uísque no isopor, hoje uma cerveja fria, mas eu já avisava, minha anzela macia Testei o paredão, fiz tudo de primeira, vem mulher de gado, vem ser minha vaqueira Vem mulher de gado, ser minha vaqueira, que hoje eu tô doidinho, por um batisteiro Vem mulher de gado, vamos laquejar, que hoje eu tô doidinho pra beber e farrear Vem mulher de gado, ser minha vaqueira, que hoje eu tô doidinho, por um batisteiro Vem mulher de gado, vamos laquejar, que hoje eu tô doidinho pra beber e farrear Vem mulher de gado, vamos varrear e avisa que eu cheguei E seu bota-pega do seu menino, marido ao pai e filho, pipoca o nego do Lá na vaquejada segurei minha mão Falindo a todo mundo da nossa paixão Avisa a comissão que o vaqueiro chegou Que é minha papisteira e eu seu amor Depois da disputa com o troféu na mão Vamos fazer amor lá em meu caminhão Vem mulher de gado sem minha vaqueira Que hoje eu tô doidinho por uma batisteira E vem mulher de gado vamos vaquejar Que hoje eu tô doidinho pra beber e farrear Vem mulher de gado sem minha vaqueira Que hoje eu tô doidinho por uma batisteira E vem mulher de gado vamos vaquejar Que hoje eu tô doidinho pra beber e farrear Música Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que disse o bom da vida ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procura livre passageiro Beija umas quatro cinco bocas Num beijo que não tem gostoso de beijo Aí lembrou de mim não tem beijinho Aí lembrou de mim não tem beijinho Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Lembrou de uma gelada Lembrou da minha coberta Se existe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Se existe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que disse o bom da vida ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procura livre passageiro Beija umas quatro cinco bocas Num beijo que não tem gostoso de beijo Aí lembrou de mim não tem beijinho Aí lembrou de mim não tem beijinho Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou de uma gelada Lembrou da minha coberta Se existe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Se existe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou de uma gelada Lembrou da minha coberta Se existe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Se existe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Isso é um ato Se nós começa a quinta Só para Segunda-feira Nunca vi boi morrer De queda na areia Se vaquejar Dá pro crime Já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer Sou criminoso Já tô indo pra cadeia Carrocinha do jovem Carrocinha do jovem De queda na areia De queda na areia Se vaquejar Já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer De queda na areia Se vaquejar Já tô indo pra cadeia Me prenda Se eu a polícia Me prenda Sou criminoso Perigoso Tem mais que na agenda Me prenda Se eu a polícia Me prenda Sou criminoso Perigoso Tem mais que na agenda For Clique Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro pagode do vaqueiro, mais desmantelado do Brasil Isso é o bota pegado Já tô montado em meu cavalo de raçada Ora, ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de cor ou importada nos pés a desbora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gostou da pegada do vaqueiro Já foi confirmado no país inteiro Playboy já admite, quer ser vaqueiro também Farra de vaqueiro, pra ser igual não tem Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Já tô montado em meu cavalo, derraçado a hora Cê vaqueiro é moda, cê vaqueiro é moda Sela de couro importada nos pesados esporas Cê vaqueiro é moda, cê vaqueiro é moda A mulher ainda gostou da pegada do vaqueiro Já foi confirmado no país inteiro Playboy já admite, quer ser vaqueiro também Farra de vaqueiro pra ser igual não tem Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro vagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro vagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro vagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá, menina, propaganda do vaqueiro Alô, gassom, traga mais uma gelada No som, bombote a toada, mais bonita do CD Que eu vou sofrer, minha capa na bebida Que a mulher da minha vida eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, a gente não pode esquecer Quero dizer pra você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer Chora, peito é, e se eu boto apegado falando de amor E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender E essa canção oferece a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Não sei por que me maltratas tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Meu ex-amor, se não for perde muito Nem me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex-amor, não quer ser prazer Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto Sinta meu gosto, aquece meu cor Receba o dito de minha mulher Torna possível lutar se impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geado do seu coração Deixe que deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que faça um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca da fé No seu alfabeto eu vou doar ao senhor E ainda tem surpresa que é só ponto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que é só ponto Quando marca ponto no seu ponto G Foi tocando minhas canções de vaqueiro Que conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Queria se tornar realidade Me entreguei de corpo e homem e coração Sem perceber que você ia me amar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você queria apenas uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama E via sério você comigo brincou Pra ser sincero quando eu parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganado sem saber lhe oferecer Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganado sem saber lhe oferecer Chora, paquete Ele só volta pegado falando de amor Não хотите ver como maqui Para ser sincero? Não seja desanks! Legenda Adriana Zanotto